Olha que complicado. Então, as coisas não podem ser nem 8 e nem 80. E ainda volta na... Eu tô segura, adoro porque tem uma luz ali que eu falo olhando pra ela. A utopia. A utopia tá ali. E aí o horizonte ainda continua sendo cooperação. Se a gente largar a cooperação das nossas mãos, a gente não chega em lugar algum. E a gente esqueceu o que é cooperação. A gente quer dizer, né? Nem todo mundo esqueceu. Porque, por exemplo, de onde eu venho, a cooperação faz parte das nossas vidas. Mas como uma forma de estratégia de sobrevivência. Por exemplo, hoje eu não moro lá, mas minha irmã... Minha irmã estava morando, por exemplo, num sítio. E eu falei, por que você não volta pra nossa casa? Ela, como assim? Você tá casada, você tá com filhos, você tá desempregada. Você precisa ir pra um lugar onde a gente tem cooperação. Ela, como assim? Ó, sua madrinha mora na rua de cima. Tem uma amiga de mãe que mora na esquina. Tem sua amiga e outra amiga de infância. Você vai ter uma rede de mulheres que vai te apoiar ali. Você quer mais cooperação do que isso, do que morar numa outra cidade, em que você não conhece as pessoas, em que todo mundo ali tá imbuído de individualismos. E no meu bairro, ali era todo mundo por todo mundo. Então, por exemplo, minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Eu criei um irmão de 15 anos e uma irmã de 7 anos. Não foi eu que criei. Foi uma rede de mulheres em cooperação de sororidade. Elas não sabiam o nome de nada disso. E muitas amigas da minha mãe me ajudaram a passar por essa fase da minha vida. Cooperação. Se não fosse isso, nossa, eu não sei o que seria de mim cuidando desses meninos, meu Deus. E como foi isso? Nossa, Andressa, assim, ó, já tem, né... Eu fiquei até emocionado falando. Já tem 17 anos. Eu tinha 18 anos. Minha mãe, minha mãe, ali no bairro, tinha um grupo de mulheres que ela realmente, assim... Sabe aquela pessoa que no bairro tem uma figura de liderança contra homens machistas? Então, minha mãe veio de um contexto de agressão, separou do meu pai e tudo mais. E quando ela via mulheres nesses contextos, ela tentava assim, ó, vamos ali arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisinha. E era muito dificultoso. Geralmente, esses homens criam esses ambientes, assim, pra elas não trabalharem, pra sufocarem essas mulheres. Então, minha mãe tem essas amigas da vida e tudo mais. Ela também era costureira. Ela começou a ter uma pequena empresa, inclusive. Não era... Era uma empresa de bairro, assim, que tem os vizinhos ali. E aí, minha mãe tinha um problema de coração, porque veio da roça e tudo mais. E lá na região, geralmente, as pessoas têm chagas, doença de chagas. Então, ela tinha doença de chagas no coração. E aí, sempre foi aquela mãe que falava assim, eu vou morrer cedo, você tem que fazer isso pros seus irmãos. Se eu morrer, você vai ter que fazer... Sei lá, eu vou pagar isso pra você, seu cursinho de inglês. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, ela sempre teve essa... Essa visão, né? Essa visão de que ela ia morrer cedo. Eu achava que era bobeira dela. E aí, com 39 anos, ela um dia saiu pra almoçar, com os amigos. E voltou no estacionamento. Ela já caiu ali, entrou em coma. Ficou duas semanas. E aí, simplesmente, morreu. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tenho dois irmãos pra cuidar. E aí, eu fui tocando ali o pequeno negócio e tudo mais. Fiquei sete anos tocando esse pequeno negócio. Tentando entender o que eu fazia da vida. Eu queria ser professor. Eu só queria dar aulas. E, inclusive, hoje eu dou aula. E aí, eu fui fazer administração justamente pra poder entender, mais ou menos, ali como é que funcionava uma dinâmica de pequeno negócio. É muito difícil ser pequeno empresário no Brasil. Assim, qualquer governo, às vezes alguns governos ajudam, outros não. Mas até pelo impacto da globalização, que engole a gente, né? A gente, pequeno empresário, não é um grande empresário que vai ali. Não é isso. É uma dinâmica de que você é um pequeno empresário e a qualquer momento você deixa de ser pequeno empresário, porque no outro dia você é engolido. E aí, minha mãe morreu. Fiquei com esses dois irmãos mais novos pra cuidar. E aí, o que me ajudou muito foi essa rede de cooperação, de amigas, né? Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Às vezes eu levava minha irmã pra faculdade comigo, porque não tinha ninguém pra olhar. Mas, às vezes, tinha essas vizinhas que poderiam me ajudar a olhar, que eram amigas da minha mãe, na verdade. Então, rede de apoio foi uma coisa muito interessante. E uma rede de apoio feminina, inclusive. De cooperação entre mulheres. E mulheres que não necessariamente sabem de militância, sabem o que é mansplaining. Não tem nada, não tem a teoria, mas tem uma prática muito linda, sabe? E eu acho que, sei lá, se eu tivesse nascido num bairro de classe média, eu acho que eu estaria ferrado. Eu não teria dado conta. Eu acho que 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 eu acho